No fundo do oceano existe um baú que guarda o segredo almejado desde a aurora dos tempos Por gênios sábios, alquimistas e conquistadores Eu conheci esse baú num estranho ritual, reservado a poucos Hoje eu posso enfim revelar que essa busca de séculos foi em vão A pedra do Gênesis, a pedra do Gênesis, está bem aqui agora A pedra do Gênesis, você pode tocar É as casas do seu velho sonho que vai dar sempre onde começou É a chave do maior poder que não vale um chiclete que alguém mascou Mascou A pedra do Gênesis, a pedra do Gênesis, está bem aqui agora A pedra do Gênesis, você pode tocar É a pedra de cada dia que está no chão de qualquer lugar Aonde o mendigo pisa e o santo cospe quando passar Nessa pedra do Gênesis, a pedra do Gênesis, está bem aqui agora A pedra do Gênesis, você pode tocar É Deus traçando linhas tortas, é mais um que nasce e começa a morrer Jogando o jogo da velha, o jogo da guerra sem poder vencer Sem vencer A pedra do Gênesis, a pedra do Gênesis, está bem aqui agora A pedra do Gênesis, você pode tocar A pedra do Gênesis, está bem aqui agora A pedra do Gênesis, você pode tocar